A Agenda 2030 da ONU Brasil, tweet oficial do STF, é um plano global para atingirmos um mundo melhor para todos. E o STF está junto neste compromisso para promover o Estado de Direito, os direitos humanos e a responsividade das instituições políticas. Vamos lá, Rodrigo Constantino, o que dizer desse tweet, dessa relação do STF com a ONU e a Agenda 2030 da ONU? Pois é, Lacombe, enquanto a Amanda ia falando ali do STF, que ele é quase convocado pela inação do Congresso a legislar, eu fiquei quase com pena daqueles ministros, quase escorreu uma lágrima, mas eu lembrei quem são e o que fizeram, porque a gente sabe o que eles fizeram no verão passado. O ministro Barroso, que eu já mencionei, por exemplo, ele declarou que ele se vê como alguém iluminado que precisa empurrar a história na direção da justiça racial, seja lá o que ele entende por isso. Aí vamos para um STF que rasgou a Constituição para preservar direitos políticos da ex-presidente Dilma, quando sofreu impeachment, um STF que cria o inquérito ilegal do fim do mundo para perseguir críticos e apoiadores bolsonaristas, e por aí vai, quer legislar, sim, sobre aborto, sobre casamento gay, por aí vai. Então, essa visão que está entranhada em alguns ministros ali que ocupam o Supremo, sete dos quais apontados por uma quadrilha criminosa, que foi o PT, isso tudo é muito temerário. E eles agora estão dizendo que a função deles é seguir as diretrizes da ONU sobre o conceito abstrato, vago, elástico, de direitos humanos e tudo mais. A Amanda não está muito preocupada com riscos totalitários, acha que isso ficou enterrado no século XX, vocês já mencionaram o Venezuela e tudo, mas eu tenho outras preocupações. É a questão cultural mesmo. Nós estamos vivendo um ambiente de cancelamentos, de asfixia do pensamento com a imposição da ditadura do politicamente correto. E isso é uma espécie de totalitarismo. E isso vem sendo empurrado pela patota que está ligada aí a essa crença de que tem que ter um governo mundial, que a ONU tem que ser o grande ícone, o grande representante do mundo todo, porque quando vai lá para o voto, essas pautas não costumam ter muito apoio popular. Então, essa é a tática da esquerda no mundo hoje. Perde muitas vezes eleições ou ganha com fraude, e usa a Suprema Corte para reverter no tapetão aquilo que perdeu nas urnas. Veja, se você analisar um projeto como o Green New Deal, que foi endossado por vários senadores democratas nos Estados Unidos, é um projeto stalinista. Diz que em 10 anos tem que todas as casas americanas mudarem as suas fontes de energia. O combustível fóssil vai ser extinto em uma década no país. Isso é uma coisa mistura de infantilismo com o Stalin. E está bem aí no século XXI de um partido que foi aparentemente vitorioso nas urnas. Temos que esperar o resultado oficial.